As obras de ampliação do aproveitamento hidroelétrico do Luachimo, província da Lunda Norte, estarão concluídas em junho do próximo ano, assegurou o presidente da empreiteira China Jezhouba Grupo CO Limitada, Deng Inc. A informação foi prestada esta segunda-feira à imprensa em Luanda, a saída de uma audiência que lhe concedeu o chefe de Estado angolano, João Lourenço. As obras de ampliação do projeto iniciaram em maio de 2017 e, quando estiverem concluídas, espera-se que a capacidade de produção passe de 8 MW para 34. A infraestrutura foi construída em 1957 pela então Companhia de Diamantes de Angola, tendo deixado de funcionar em pleno em finais da década de 1990 devido ao estado de degradação dos equipamentos eletromecânicos. A par da barragem do Luachimo, a empresa chinesa está a concluir o aproveitamento hidroelétrico do Caculo Cabasa, no Kwanza Norte, cujo fim das obras está marcado para outubro de 2026. Avaliada em 4,5 mil milhões de dólares americanos, a barragem de Caculo Cabasa terá uma capacidade de 2.170 MW, de acordo com a informação do ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, que testemunhou a audiência. O governo angolano contratou o consórcio constituído pelas empresas China Jezhouba Grupo Corporation e Niara Holding para construir a barragem de Caculo Cabasa e ampliar a de Luachimo. Para Caculo Cabasa, o caderno de encargos prevê a edificação de túneis, trabalhos de construção civil, fornecimento, instalação e testes de equipamentos eletromecânicos. Legenda Adriana Zanotto